Como fazer a cor marrom? Oi, tudo bem? Sou o artista plástico Zé Félix e vamos fazer a cor marrom, amarelo. Em seguida um pouco de azul, esse azul é o azul turquesa, também tem o azul cobalto que é muito parecido. Também se você tiver outro azul parecido com esse, você também pode fazer com ele. Agora é só misturar. Primeiro eu estou fazendo a cor verde, vou pôr mais um pouquinho de amarelo, não precisa ficar um verde muito forte, então eu vou pôr mais um pouquinho de amarelo. E assim vocês vão fazer um verde parecido com esse. Agora continuando, para fazer a cor marrom, vamos pôr agora o vermelho. Você vai pôr aos poucos para ir controlando o marrom que você quer fazer. Um pouquinho aqui de amarelo, vamos misturar. Se precisar, a gente bota mais. Ainda pega mais vermelho, então vamos pôr mais vermelho. E aí está pessoal, o marrom mais forte. Agora se você quer clarear um pouco mais o seu marrom, vamos pôr um pouquinho mais de vermelho. E se você estiver gostando dessas misturas de cores, eu já peço aí para vocês deixarem o seu gostei nessa mozinha embaixo. Certo pessoal? Agora nós temos um tom de marrom um pouco mais claro do que o anterior. E assim você vai controlando o tom de marrom que você quer fazer. Se você quer fazer o marrom um pouco mais amarelado, então você vai pôr um pouco mais de amarelo. E aí está mais um tom de marrom. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei, ok pessoal? E também se inscreva no canal para acompanhar mais dicas. Um grande abraço e até mais. Vou deixar mais dicas na descrição.